É isso aí, é isso aí, rapaziada que acompanha o trabalho, olha, Domingão tem samba lá na Petrônio Portela, lá no Bar do Vila, alô, meu parceiro Vila, e eu vi no Facebook, você colocou o Enzo do Cavaco lá, ó, já tô aqui com ele já, já tô aqui, tira o soninho, faz aquele soninho lá, vai lá, vamos ver. Isso aí, é isso aí, então, Domingão tem pagode a partir das 15 horas no Bar do Vila, hein, Vila, tamo junto, valeu, valeu!